Olá, meus amigos que nos acompanham através de nossos vídeos aqui no canal Vida no Campo com Jailson. Hoje nós estamos no povoado Cauêra, povoado a 28 quilômetros, né, Glaucio? Isso. De Itaporanga, né? Sergipe. E aqui é a terra da mangaba, né? Isso. E você hoje vai extrair o quê? O leite da mangabeira. O leite da mangabeira. Aí, o material é o quê? Uma garrafa com água. Uma garrafa com água. Um escopo de vidro e um facão. E vocês vão ver o benefício, né? Nós vamos estar informando a vocês o benefício que o leite da mangabeira faz. Traz para a saúde, né, Glaucio? Então acompanha o vídeo aí e vamos lá. Aqui no povoado Cauêra, povoado litoral, muito bom. E está aqui o sítio do nosso amigo Claudio, olha isso. Glaucio já fez um vídeo aqui comigo dos cambuínos, não foi, Glaucio? Isso. Olha só a mangabeira como estão. E esse ano elas não carregaram muito, né, Torquato? Não, foi muito menos. Foi menos por causa da chuva trovoada. Foi por causa da chuva também. É. Então vamos lá. Vamos ver a extração do leite da mangabeira e os benefícios. Então, nosso amigo Claudio agora vai fazer a extração do leite da mangabeira. Da mangabeira. Olha só o processo. O que nós vamos estar passando para você, eu já pesquisei, é o benefício desse leite da mangabeira. Eu estava olhando e ele resolve várias situações de enfermidade, inclusive tuberculose. Úlcera. Esse leite, ele é, olha só. Dá um corte, né, Glaucio? E ela tem que esperar. E ela já começa a descer no copo. E aí já... Ela já faz a mistura aí, né? É isso. Você já conhece a mistura aí. Esse é o leite da mangabeira. Eu tenho um colega, parente da minha esposa, que estava em São Paulo. E um médico, ele... Falou lá, pediu para que arrumasse aqui em Sergipe, esse leite da mangabeira. Para poder mandar para ele, que ele tinha caído lá de moto. Foi um negócio assim, caiu de moto. E o médico falou que esse leite da mangabeira, ele resolviu o problema de inflamação. Então, esse copo vai ficar aqui caindo, né? Você já botou na posição. E vai fazer outro agora, né? Então, essa é a extração da mangabeira. Pessoal, vocês comentem aí, bota no comentário aí, se na região de vocês existe... Tem umas que o leite é pouco. Tem umas que o leite é pouco, é isso mesmo. Se na região de vocês existe mangabeira. Porque nós sabemos que a mangaba, ela é uma planta aqui nativa de Sergipe, dessa região aqui, litoral. E também da Bahia, a gente sabe que tem. E vocês comentem aí, se na região de vocês tem, né? Essa fruta, a mangabeira. Que é nativa daqui. Então, está aí a extração do leite da mangaba, da mangabeira. Que é ótimo para quem tem problema de úlcera, tuberculose. Osso quebrado. Osso quebrado, né, Glaucio? Para colar osso. Até colagem de osso, está vendo? Então, é um leite de uma planta, né? Para pancada. Muito bom. Olha só. Então, ele traz vários copinhos, né, Glaucio? Para poder render, né? Para poder render. E vai colocando. Você vê que já vai ficando. Olha a cor que está ficando ali, o copo. Esse aqui que ele colocou. E ele já fica na medida, né, Glaucio? Isso. Na medida de tomar. Porque não pode tomar o leite puro, né? Tem que ser já misturado com água. Então, como ele coloca o copo aqui... Essa já não tem muito, né? Aí você vai vendo qual é que tem. Melhor ver só que ali está, olha. Já misturando, olha. Olha só. Aqui ele já deixou outro copo. Terceiro copo. Olha aqui. Vai extraindo aí. Ele dá um corte com o facão, como vocês viram. E esse leite vai correndo aí para o copo. Ele deixa na posição certa já. Essa é a extração do leite da mangabeira. Muito importante para a saúde. Porque tem problema de gastrito, né, Glaucio? Também, né? Aí vai misturando. Já vai colocar mais para ficando mais apurado, né? Estou entendendo. Leite da mangabeira. Ótimo para a saúde. Para quem tem gastrito. E você que tem aí. Comente. Faça uns comentários aí se vocês têm na região de vocês. Porque até onde eu fiquei sabendo, só tem essa planta, né? Mangabeira aqui na região de Sergipe e da Bahia. Eu não sei bem se tem em outro lugar aí no litoral, mas é uma planta nativa daqui e a gente não acha em todo lugar. Essa é a extração do leite da mangabeira. Aí vai misturando. E vai colocando aí para tirar mais. Interessante. Olha só. Muitos pés de mangabeira aqui. É como ele disse. A mangabeira não está... Esse ano não carregou muito por conta da chuva que veio a trovoada. Não foi, Glauco? Isso. As trovoadas veio. E na floração, né? Perdeu muitas, né? Isso. Mas está aí. Um benefício também bom, que é o leite da mangabeira. Para a saúde. Já teve gente de São Paulo que pediu esse leite aí. E teve gente que levou. Então veja só. Encerrou já, encheu o vaso, né, Glauco? Olha só. Ele já fez a mistura, como vocês viram aí. Colocou o copo com um pouco de água. Na água está aí o leite da mangabeira. Ótimo para a saúde. Inflamação. Quem tem úlcera. Pancada. Ossos quebrados, né? Até ossos quebrados. Consegue normalizar. Então, esse vocês viram aí o vídeo da mangabeira, né? Como é a extração. Ele dá um cortezinho com o facão aqui. Coloca o copo embaixo. E vai aparando. E está aí. Interessante. Portanto, meus amigos, nós queremos agradecer a vocês que acompanharam o vídeo. Continue se inscrevendo no canal. Deixando o seu like, se você puder. E compartilhar os vídeos. E vá se inscrevendo aí que nós vamos chegar lá em você, viu? Deus abençoe. Estamos aqui nesse território de mangabeira. Vocês estão vendo aí. Queremos agradecer a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe. É isso, Glauco. Tchau. Tchau.